O projeto de lei da Câmara nº 5, que institui o Estatuto da Metrópole, altera a lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. O relator dessa matéria foi o senador Aloysio Nunes Ferreira. E essa matéria foi durante todo o tempo aqui, cobrada pelo senador Inácio Arruda. E é também uma homenagem que nós prestamos nessa madrugada ao senador Inácio Arruda. A matéria depende da CCJ e da Comissão de Infraestrutura. Eu concedo a palavra à senadora Lídice da Mata para proferir o parecer em substituição à Comissão de Infraestrutura. Senhor presidente, a nossa análise é de que essa é uma importante matéria para o ordenamento da vida das grandes cidades brasileiras e que é uma grande contribuição, portanto, que todos nós podemos dar ao debate da reforma urbana e da vida nas grandes cidades brasileiras. Portanto, senhor presidente, eu incorporei nesse relatório uma boa parte das palavras do senador Aloysio Ferreira Nunes e em homenagem ao senador, meu querido amigo Inácio Arruda, eu declaro o meu voto pela aprovação, senhor presidente. O parecer da senadora Lídice da Mata é favorável. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Eu concedo a palavra ao senador Inácio Arruda para proferir parecer em substituição à CCJ. Senhor presidente, muito breve, desde 1999, quando aprovamos o Estatuto da Cidade de um projeto originário aqui do Senado Federal, do senador Pompeu de Souza, eleito pelo Distrito Federal, mas cearense de redenção. Desde lá que esse assunto é tema, é debate, não tínhamos ainda conseguido encontrar o melhor caminho para as metrópoles, agora as regiões metropolitanas. Agora, numa iniciativa do deputado Walter Feldman, do Estado de São Paulo, nosso amigo por muitos anos na Câmara dos Deputados, nós temos a grata satisfação de poder relatar... Na Câmara dos Deputados, como também no PCdoB. No PCdoB antes e na sequência, na Câmara dos Deputados, como deputado federal, ele fez o projeto. Esse projeto foi relatado por um grande amigo nosso, Zezé Ribeiro, deputado federal, hoje membro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, mas ele foi um grande lutador para que nós conseguíssemos aprovar essa matéria. Chegando aqui, a Luiz Nunes Ferreira fez a primeira grande apreciação dessa matéria, dando o seu parecer favorável. Agora, a senadora Lice da Mata, da Comissão de Infraestrutura, e eu tenho a satisfação de dar o meu parecer e o meu voto, o senador Renan Calheiros, favorável à aprovação dessa matéria, que é também uma grande conquista das cidades brasileiras. Meu voto pela aprovação. Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos a votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria vai à sanção. Aprovada a matéria vai à sanção. Aprovada a matéria vai à sanção.